Agora é oficial! No exterior o Instagram começou a soltar já o sticker que faz a legenda automática nos seus stories. Vamos falar sobre isso agora. Deixa o like, se inscreve no canal, mas também me siga no Instagram que é arrobajosmin. Há alguns meses a gente já falou sobre alguns rumores, umas imagens vazadas, mas o Instagram nem anunciou, já foi lá e soltou de sopetão nos países onde se fala em inglês, obviamente, o sticker de legendas automáticas nos stories já estão sendo liberados aos poucos. E o que não faz uma boa concorrência com o TikTok, hein? O Instagram geralmente demora pra soltar essas paradas, mas ó, esse aí foi rapidinho só pra dar uma acalmada nos ânimos aí. Eles fizeram esse post lá no Twitter, ó, som desligado. Agora você pode adicionar o sticker de legendas nos seus stories, em breve também no Reels, e aí você automaticamente vai transformar o que você diz em texto na sua tela. Estamos começando com alguns países e em breve esperamos expandir mais. E aí como você vê no vídeo aí, a pessoa tá lá gravando seus stories, falando normalmente, consegue colocar o sticker e ele gera esse texto na tela, e mais ou menos parecido com o IGTV, que também vai ter alguns probleminhas ali de captar palavras certas, mas aí que tá o pulo do gato, essa ferramenta é mais completa do que do IGTV. Diferentemente da legenda do IGTV, que é só aquele texto cru, que você não pode mexer em nada, aqui, nessa opção de sticker dos stories, você vai poder fazer algumas edições segundo esse post do Social Media Today, ó. A parte de legendas automáticas não será 100% apurada, isso aí a gente já sabe, né? Ele vai cometer erros normalmente no começo. Mas você poderá também editar o texto, assim como a cor, a posição e a fonte, pra fazer uma apresentação ao seu agrado ali. Como sempre é, o Instagram começou a divulgar essa ferramenta em grupos pequenos, e ainda mais reduzidos porque são só em países onde se fala a língua inglesa. Então vai demorar, vai ser um grande processo ainda, muitos testes vão rolar, até essa ferramenta conseguir ter uma sintonia um pouquinho melhor ali, e ser expandida pra outros países também. De qualquer maneira, a gente já sabe que essa é uma opção muito legal, tanto ali de acessibilidade, pras pessoas que têm problemas de audição, pra poder ler o texto que você tá falando também, como uma formatação mais atraente pra você fazer seus stories. Afinal de contas, muitas pessoas assistem os stories sem som. Então você consegue chamar uma atenção ali de uma maneira diferente, e aparentemente tem tudo pra ser uma ferramenta bem integrada aos stories, e também no futuro aos reels. Diz aqui nos comentários o que você achou dessa atualização do Instagram, e, né, esperamos agora que chegue em português aqui também pra gente. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1, e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho